Olá pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos, vamos chegando a mais uma live aqui do Bruno Max, vamos chegando, boa noite, bem-vindos, já estamos aí online, todos conectados nesse encontro muito especial sobre salto quântico, quem já for entrando, quem já está conectado, quem já está online, deixa aí o seu boa noite, me fale a sua cidade, vamos chegando, boa noite, a Luciene, a Eliane, a Jaciara, Ana Carolina, vamos entrando, vamos chegando, a minha equipe já está fazendo aí o compartilhamento nos outros perfis também, na fanpage, para que você não perca essa live hoje sobre salto quântico, para que você fique por dentro, seja bem-vindo, é o rei que floriza, vamos chegando, gratidão a todos vocês, gratidão por estarem aqui, como que está o som, como que está a imagem, gratidão, bem-vinda, Lúcia de Cotia, São Paulo, vamos chegando, boa noite, bem-vindos, vamos aí nos conectando com a energia daqui dali, vamos todos nos concentrando, deixando as outras coisas para lá, as coisas do dia a dia e focar um pouco nesse momento, nesse momento que é meu também, para passar esse conteúdo, mas no momento seu, para que você possa se interiorizar, para que você possa expandir sua consciência, é o momento para você, então acredito que esse encontro é muito importante para nós, porque nós estamos juntos, criando uma atmosfera de luz, uma atmosfera de estudo, nós sabemos que para muitos de vocês, para muitos que nem estão aqui hoje, para muitos talvez, muitas pessoas passam talvez por momentos conturbados, não sabem lidar muitas vezes com os acontecimentos aí do dia a dia, com várias coisas que acontecem, então umas pessoas perdem um pouco do equilíbrio, e muitas pessoas não sabem a importância de nós focarmos nesse estudo de expandir a consciência, de nós dedicarmos um tempo para nós mesmos, quantas pessoas estão adormecidas, então, o objetivo hoje, nós vamos falar sobre salto quântico, não de uma forma assim científica, de uma forma que fica um pouco assim difícil de compreender, vou explicar de uma forma simples, de uma forma do dia a dia, hoje eu publiquei um post para que vocês colocassem perguntas sobre o que falar nas lives, então, nós estamos aí atendendo pedidos de vocês mesmos, dúvidas, coisas que vocês postam, e à medida do possível, nós vamos aí colocando temas que são relevantes, temas que são mais pedidos, não dá para fazer tudo porque é muita coisa, cada um pede uma coisa diferente, mas quando nós vemos uma semelhança entre assuntos que estão sendo muito pedidos, é sinal que há um interesse maior, nessa profundidade, então, uma das coisas que me perguntaram é como dar o salto quântico, como limpar as crenças negativas, limitantes, tudo isso que impede que você dê esse salto quântico, gratidão, Eliane Fragoso, daqui de Chapecó, bem-vinda, Silvia, gratidão, vamos chegando, aqui aparecem algumas pessoas só que estão entrando, eu não consigo ver todas, então, vai aparecendo aqui para mim, então, nós possamos, então, fazer uma boa live hoje, um bom encontro, para que você aí possa ter insights, ter ideias, para que você possa, então, expandir a consciência. O pessoal está perguntando bastante, assim, vou aproveitar hoje que está mais tranquilo, foi um mês, assim, bastante agitado, bastante corrido, né, tem muita gente se matriculando nos cursos, tem muita gente se inscrevendo, e eu quero agradecer a vocês, aos alunos, vocês que estão assistindo, por confiarem, realmente, no nosso trabalho, por acreditar em que vocês estão fazendo uma escolha na vida de vocês para expandir a consciência. Agradeço a vocês, que sempre estão presentes nas palestras, vocês que estão matriculando nos cursos, e ainda dá tempo, tá, foi muita gente perguntando, né, porque a gente faz muita publicação no Facebook, e, às vezes, algumas pessoas, assim, ah, não entendi, ah, mas qual que é o prazo, tá, então, assim, ainda dá tempo de você fazer os nossos cursos, tá, nós temos aí vários cursos, tá, mas, assim, em destaque, né, nós deixamos aí dois, são cursos realmente excelentes, que é o curso de arquétipos, e também o curso da lei da atração, né, uma versão de sete aulas, para você já dar esse start, para você já começar a reprogramar a sua mente, nós temos também os cursos completos, né, temos o pacote motivacional, temos o lei da atração terminada, a versão de sessenta aulas, então, assim, é muito conteúdo, é muita coisa bacana, ainda dá tempo, né, para você fazer a sua inscrição, algumas, algumas promoções estão realmente com desconto muito bacana, com ótimo custo de oportunidade, e os próprios clientes, o próprio pessoal aí que acompanha, que já adquiriu, pode aí, até escrever aí, né, que sabe dos resultados que os nossos cursos oferecem. Então, todos nós, né, seja eu, seja você, os alunos, todos os seguidores, todos nós passamos por desafios na nossa vida, não quer dizer que nem todos os dias, né, são flores, nem todos os dias vai acontecer só coisas boas, a vida, ela é feita de desafios, então, não importa em qual frequência você está, a vida, ela é repleta de desafios, o universo, ele tem um processo de equilíbrio, né, ele tem que se manter em equilíbrio e há muito trabalho nesse sentido, da nossa parte, no sentido de crescimento anterior, da gente se melhorar, e também dos próprios seres de luz, há um trabalho, né, do outro lado, vamos dizer assim, um trabalho aí, dos seres de luz, para sustentar essa energia, para, muitas vezes, transmutar toda a energia negativa, manter o equilíbrio do planeta, várias coisas aí, é muita coisa mudando, é muita energia se movimentando, então vocês devem ter percebido isso, e uma coisa que eu falo para vocês, é que se vocês percebem, assim, eu acredito que seja um sintoma comum, de repente, de vocês que me acompanham, quando a vida, quando há muito movimento, quando há muita energia mexendo e se movimentando, isso, apesar de mexer um pouco com as estruturas, isso é um bom sinal, porque se tivesse tudo parado, né, se a vida nossa tivesse tudo parado, se nada acontecesse, não seria um bom sinal, porque ninguém gosta de ficar parado, com os mesmos resultados, se você está aqui hoje, você busca uma nova realidade, você busca um novo resultado, pelo menos em uma área da vida, né, a não ser que você seja uma pessoa totalmente perfeita, e não tenha nada para melhorar, e o que eu acho difícil, então todos nós temos algumas áreas da vida que, nesse momento, carecem um pouco de atenção, nós temos que dar um pouco mais de atenção para algumas áreas da vida, então, nós já nascemos aqui, nós já viemos aqui, né, para essa nossa encarnação, com muitas virtudes, com muitas coisas boas também, com muitas qualidades, com atributos da divindade, atributos arquetípicos muito fortes em nós, hoje não é sobre arquétipos, né, isso já tem no material, mas cada pessoa tem uma personalidade, um modelo arquetípico, né, então cada um é um conjunto, né, desses modelos arquetípicos, e cada um tem algo de bom para contribuir, cada um tem do seu jeito, né, nunca, nunca a minha personalidade é totalmente igual do fulano, do ciclano, embora a gente classifica isso em alguns modelos arquetípicos, signos, há formas de classificarmos, mas, em última análise, cada um tem a sua individualidade, cada um tem o seu RG e CPF, não só físico aqui da Terra, mas cada um tem o seu RG universal, com a sua essência, com os seus valores, com os seus atributos que estão ali, e aí está, aí está um dos grandes segredos para que você, para que você dê um salto quântico, quanto mais você conhece os seus próprios atributos, quanto mais você tem ciência dos seus valores, né, quanto mais você se conhece, então maior é a chance, né, de você crescer de uma forma exponencial, esse crescimento, né, em termos quânticos, salto quântico, ele não é um simples crescimento totalmente, assim, linear, que você vai de ponto em ponto, ele é realmente, é exponencial, porque a percepção da realidade, muitas vezes ela muda tanto, que você já não está mais naquela realidade. Então, o que é o salto quântico? O salto quântico, ele é um fenômeno quântico, né, da física quântica, em alguns livros você pode entender um pouco mais sobre isso, o universo autoconsciente, então, nesse processo quântico, o elétron, ele precisa de uma certa energia, e aí esse elétron, ele salta de uma realidade para outra, tá, estou explicando em termos, assim, simples, né, então, o que que isso significa? É, que, para que nós possamos saltar de uma realidade A para a realidade B, o elétron, ele precisa ser energizado, e se, por exemplo, você não coloca uma certa energia nisso, depois eu vou explicar formas de colocar energia para que você dê esse salto, é, acontece aí que uma moça acabou de comentar, que vocês colocaram aí, é, você, você entra numa etapa de, você fica numa certa estagnação, e aí parece que decai, né, é, vai virando uma bagunça, eu já vi, eu vejo muitos casos, muitos sintomas, as pessoas falam assim, minha vida tá bagunçada, tá tudo bagunçado na minha vida, é, sabe, se, e é normal, tá, em algum momento isso, isso é normal, quando você toma uma atitude diferente a isso, você fala assim, a minha vida tá bagunçada, se eu, por exemplo, se eu deixar a minha casa aqui parada, deixar ela aqui, daqui a pouco, passa uma semana, a casa tá bagunçada de novo, bom, se eu, é, se eu deixar essa casa, se eu deixar a casa duas, duas, duas semanas, uma semana sem limpar, já vai ter sujeira, então isso é o normal do universo, é, é, é o princípio de entropia, se você fica estagnado, se você deixa tudo parado, a, a energia, ela começa, é, ela começa a estagnar, e acontece o que chama de decair, você cai, né, é, isso acontece em termos evolutivos, como se a pessoa tivesse regredido, não é que ela perde as informações que ela conquistou, mas, é, ela, 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 ela atrapalha o fluxo do universo, você fica colocando pressão, você tenta congelar, e aí o fluxo do universo é crescimento, você joga uma, você faz uma força muito forte contra esse fluxo, você quer bater de frente com o universo, então acontece, é, vamos dizer assim, um decaimento, né, você, é, você, é, você regride, o que acontece? Esses defeitos, essas coisas ficam mais fortes, né, e quando você resiste ao fluxo, há consequências disso. Tudo que eu posto, é aí de textos, é, materiais, é, falando muito sobre essa questão da, da nossa carga, né, a, a nossa carga eletromagnética, isso é um, isso é um conjunto de coisas que abrangem esse campo eletromagnético, tudo, né, tudo que você experienciou, todas as suas ações, todo, é, todos os sentimentos, a forma como você interpreta as coisas, tudo que você passou nessa vida, em outras vidas, fica guardado lá, as pessoas chamam de registro akáshico também, mas, é, vamos dizer que tudo isso está englobado lá nesse campo eletromagnético. Então, não é, muitas vezes, o salto quântico não é só com relação a considerar uma única vida, você tem que considerar o seu todo, todas as suas dimensões, em que você, em que você, vamos dizer assim, existe ao mesmo tempo, como se nós tivéssemos várias versões de nós mesmos. É difícil explicar isso e entender, porque você fala assim, mas não é, mas não é palpável, né, eu concordo com isso, parece que não é palpável nós falarmos dessa maneira, não é só falar de elétron, parece que não é palpável, mas, é, vou dar um exemplo pra vocês, o nosso corpo físico, né, ele é só uma vibração, esse corpo físico aqui, dá a impressão que ele está estático, né, e que ele existe, mas, quanticamente falando, claro que ele existe, de fato, é uma energia condensada, só que se, o corpo físico, ele está fazendo isso daqui, ele está piscando, 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 como se ele sumisse e reaparecesse, sumisse e reaparecesse, só que pelos nossos cinco sentidos, não dá pra perceber isso, mas nós estamos, o tempo todo, vibrando, nós estamos, o tempo todo, é, piscando, né, piscando, então, é, isso acontece, vamos dizer assim, também, nos planos dos nossos pensamentos, sentimentos, onde estão os nossos corpos, é, como se nós, realmente, estivéssemos, piscando, em movimento constante, então, o universo, ele, ele, ele trabalha, né, dessa forma, é movimento, é, é energia, então, então, basicamente falando, que você tem que entender sobre salto quântico, se você estagna, se você deixa as coisas do mesmo jeito, em termos práticos, tá gente, vocês pediram coisas mais práticas, então, em termos práticos, se eu deixo toda a energia parada, por mais que você seja uma pessoa dedicada, uma pessoa, vamos dizer assim, bondosa, uma pessoa de bons valores, se você deixa a energia parada, essa energia, ela, se estagna, e é isso que acontece também na nossa mente, a mente vai ficando suja, a mente vai ficando, a mente vai ficando poluída, então, é, por isso que é só você deixar a sua mente pagar, é só você deixar tudo, é, tudo nesse campo da estabilidade, né, não acontece nada, não muda nada, é só você deixar assim, que você começa a ter pensamento negativo, por que que eu falo isso? Porque, eu, eu experiencio muitas vezes esses momentos, nem todos os dias, nem todos os dias, como eu falei, todos os dias são leques, você vai ser desafiado a todo momento, você está passando por um momento de aumento da sua frequência vibracional, você vai ser testado pelo universo, vão acontecer várias situações para te testar, mas não é um teste simplesmente por uma brincadeira do universo, há um propósito maior, o todo, ele nos coloca essas experiências, sempre para o nosso crescimento, sempre para o nosso aprendizado, então a estrutura vai mexer, não é, nunca é, nunca é estável, por mais que você tenha um negócio bem sucedido, por mais que você tenha uma vida, uma boa plenitude, é, isso sempre vai ter essa questão um pouco assim, de oscilações, são oscilações, por que o universo, ele está sempre em movimento, é o próprio fluxo do universo, então, se está parado demais, tem algum problema, alguma coisa está acontecendo, se está parado demais, se a vida não anda, se, vamos supor que, o seu movimento, por exemplo, de vendas está zero, tem alguma coisa muito errada, se você, é, manda currículo para 50 empresas, e nenhuma te chama, pode acender, aí tem um alarme, tem um alarme vermelho, sinal vermelho, por que? Sinal, sinal de energia estagnada, sinal de resistência, ou uma zona de conforto, é, uma zona de conforto, que está muito enraizada, então, não existe essa questão, né, de, é, ai, vou, vou descansar eternamente, você sempre vai ser chamado, você sempre vai ser, intuído, a fazer alguma coisa, você tem que estar, é, você tem que estar, em ação, constante, então, essas questões, isso vai impedir, o seu salto quântico, quanto mais eu, 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 eu me sinto estagnado, isso mostra, quando eu estou resistindo ao fluxo, você vai sentir, em alguns aumentos, a energia de estagnação, só que você tem que, é, acender esse, esse, esse alerta, e, e converter isso, é, empregar essa energia, para coisas positivas, vamos supor que, é, eu começo a empregar, a energia do universo, porque a energia do universo, nos é dada, e nós, é que temos que fazer uso, dessa energia, quando eu emprego, esta, esta energia, para fins positivos, é, eu vou, ajudar outras pessoas, ajudar genuinamente, eu vou, vou, agregar valor, para a humanidade, vou, é, falar de mim mesmo, com mais carinho, vou cuidar de mim, porque isso é trabalho também, cuidar de você mesmo, não, é, não é só trabalho para os outros, você trabalha para você mesmo, quando você foca nisso, em ajudar, em trabalhar para si mesmo, você está colocando energia, você vai colocando energia, lembra que eu falei, né, o elétron precisa ser energizado, você vai colocando, então, energia, energia, através dessa expansão da consciência, é, vai colocando, é, vai, vai colocando, é, energia, e aí, o que acontece, chega o momento, né, às vezes, acontece, de tanta ação, às vezes você já persiste, 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 é, sem colocar pressão, mas você persiste, você confia, você acredita no seu objetivo, que por mais difícil que seja, que por mais, é, por mais desafiador que seja, você acredita, você persiste, você não larga no meio do caminho, se você concluir, se você realmente acreditar, você consegue, e aí, você salta, então, aí acontece o salto quântico, você mudou a percepção, só que isso, né, acontece com uma mudança de percepção, você, é, você mudou a, você mudou a sua percepção, e aí, você já está numa outra realidade, então, com a ação, com mudança de, com mudança de mindset, você consegue, esse, esse salto quântico, tem que começar mudando, a partir do campo, a partir do campo mental, começa no campo da mente, só que, qual que é a dificuldade, de algumas pessoas, fica muito no campo mental, Bruno, eu já li 40 livros, já li 50 livros, só que, tá, mas, e na sua atitude, o que está mudando? Você leu lá no livro, que você tem que ser mais gentil, que você tem que tratar bem o cliente, que você tem que, é, que você não deve resistir, que você tem que soltar, mas você está aplicando, ou buscando uma forma, né, de, é, de compreender isso na sua vida, de aplicar isso, então, quando você, é, trabalha, trabalha em cima disso, você tem que, você se compreender mais, fazer esse trabalho de questionamento, você, vai criando ferramentas, você vai criando, né, é, criando tudo isso, para que você, salte, se você simplesmente, leu vários livros, mas você, não, é, não aplica isso, por exemplo, qual que é o significado disso na minha vida? Se você não se questiona isso, é, fica complicado, né, se você não se questionar, e aí você não consegue, não consegue saltar. Agora, se você ler, por exemplo, se você ler, você ler, por exemplo, 40 livros, por exemplo, mas, buscando entender, é, o que que aquilo, o que que isso significa na sua vida, como que você pode, é, melhorar cada dia, quando você refletir, sobre cada, sobre cada coisa que é passada, aí sim, você vai tendo parâmetros, e aí, realmente, né, até, é assim, eu acredito que para você ler 40 livros, é quase impossível você não mudar nada, se você ler uma quantidade dessa de livros, com atenção, refletindo, respirando cada palavra, é praticamente impossível, mas não precisa ser tudo isso, não precisa ser só apenas através de livros, é, nós dispomos aí de várias ferramentas, outras ferramentas que podem ajudar, a dar esse salto quântico, né, são ferramentas de reprogramação mental, ferramentas de reprogramação vibracional, nós trabalhamos muito com isso, né, nos cursos, eu gosto de trabalhar muito com essa parte de reprogramações, é, por, né, pela eficácia delas, de trabalhar com, de trabalhar com afirmações positivas sobre si mesmo, é, de trabalhar com alinhamento energético, e várias ferramentas que juntas ali, potencializam o resultado, só que, claro, você vai fazer uma ferramenta de reprogramação, você tem que ter envolvimento com esse processo, você tem que sentir aquela energia, é, e se permitir, você tem que deixar, se você fica questionando, ah, eu não sei o que que é isso, ah, mas qual que é o fundamento disso, quem falou isso, né, já tem, né, evidência científica, se você quer isso, já tem várias, o que que, o que que falta? Falta ação, falta você converter isso, é, em atitudes, você tem que converter isso em atitudes, se você só fica no campo mental, não traz isso para o campo do coração, e o campo do coração, quando você coloca energia ali, ele te dá mais vontade, ele te dá mais força para, para realizar, as coisas acontecem, então, é, isso é importante, trabalharmos aí, todos, é, todos esses quesitos, né, para que você, é, consiga saltar, de uma realidade para outra, então, livro, ler livro ajuda, com certeza, né, em, por regra ajuda, porque o livro, né, vai expandir o seu campo eletromagnético, é, é, é importante você ler, não adianta você querer resposta pronta para tudo, porque não vai ter, e a minha equipe já está orientada também, nas mensagens inbox, é, a gente sempre orienta, assiste aquela palestra que está lá no canal, é, é, leia aquele livro, vai estudar, porque é assim que você vai expandir, né, não tem como nós ficarmos ali, duas horas explicando para uma pessoa, o que, o que que é, é, o que que é, expandir a consciência, mas o que que acontece, né, há muito material para aí, então, se você buscar, se você pesquisar, você, você encontra, então, é importante esse estudo, essa dedicação, então, o segundo, é, primeiro passo, né, para o salto quântico, é você, intencionar, é você, através desses estudos, né, você expandir o seu campo eletromagnético, e vão surgir muitos questionamentos, quanto mais você se pergunta, é, esse, esse caminho de expansão da consciência, muitas vezes, no começo, lá, eu achava que eram respostas que eu precisava, que eu precisava ter resposta para tudo, é, ah, eu quero saber o arquétipo para vencer na vida, eu quero saber, né, eu buscava muita resposta, e hoje, eu percebo que, eu sou mais orientado até pelas perguntas, porque tem muitos questionamentos, tem muita coisa que eu também, quero descobrir, é, só, só falando de, só falando de espiritualidade, é, é um vasto universo infinito, tantas coisas para, para conhecer, né, conhecer, conhecer a própria espiritualidade, conhecer os próprios mentores, que, que me acompanham, conhecer um pouco mais, isso tudo, então, é muita coisa, que nós temos para, para conhecer, então, nós temos que estar nessa postura aberta, nós não somos donos da verdade, é, não dá para eu dizer uma coisa para você, totalmente preto no branco, né, ah, é isso, né, ah, eu tenho um problema de, eu tenho um problema de, de dor de cabeça, o que que significa, né, e aí, já tem um monte de teorinha, um monte de livrada, dor de cabeça, que significa isso, tá, é, claro que os livros, vão dar uma explicação, metafísica disso, ah, isso pode significar tal coisa, por exemplo, ah, concordo, né, aquilo ali pode te dar um parâmetro, mas você não deve levar isso como uma verdade absoluta, há vários motivos, há várias, há várias, há infinitas variáveis no universo, é, que podem sinalizar o porquê que você tem dor de cabeça, agora, se você fecha sua mente, ah, eu só vou ver ali, só vou, é, você vai pegar um livro só, porque aquele livro está dizendo isso, e você toma aquilo como se fosse a verdade absoluta, você fecha sua mente, para aprender coisas novas, e isso é muito passado, né, é óbvio que quando você está com algum problema interno, você está buscando respostas na sua vida, você, você, você vai buscar, assim, algumas respostas, mas, antes de você ter uma resposta, vamos dizer assim, final, você precisa ter, analisar muitas variáveis, você tem que analisar muitos parâmetros, antes de você, antes de você, ter realmente uma, uma decisão, né, mais aprofundada, sobre isso, é, temos que analisar todas as variáveis, analisar vários aspectos, Então, tudo isso, está atrelado também no salto quântico, é, quanto maior o meu poder de decisão, o que que significa isso, esse meu poder de decisão? Eu tenho várias variáveis no universo, eu tenho várias coisas acontecendo, é, tenho coisas boas na minha vida, tenho oportunidades, tenho, é, tenho momentos desagradáveis, pode estar tendo um problema na minha família, pode estar tendo um problema na amizade A, na amizade B, um problema no negócio, são várias variáveis, são coisas boas, são virtudes que nós trazemos, são dificuldades, são limitações, e dentro de todas essas variáveis, nós precisamos tomar decisões, e tomar decisões, quanto mais decisões eu tomo, mais energia eu estou colocando, porque a decisão, é, a decisão, você diz, eu vou, né, eu vou, eu vou fazer, eu decido fazer tal coisa, eu decido começar a partir de hoje, vou, por exemplo, é, vou mudar a minha forma de falar com fulano, vou, vou, vou começar a sorrir para aquela pessoa, a partir de hoje, eu vou mudar meus hábitos alimentares, a partir de hoje, eu vou tomar mais água, então, você toma essas decisões, quando você decide, você cria, né, você, você já cria uma atmosfera propícia para que você consiga esse salto quântico, então, o salto quântico está baseado aí, em três aspectos, né, através do próprio estudo, da própria expansão da consciência, que vai entrando mais informação, entra a luz, se você estudar de uma forma que você realmente questione, se for que você está aqui nessa live, e você não está, não adianta você assistir a live, e está fazendo dez coisas ao mesmo tempo, né, ah, vou assistir a live, vou ouvir música, vou, 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 vou deixar o outro livro ali do lado, você tem que ter foco, foca em alguma coisa, respira sobre o que está sendo passado aqui, medita sobre isso, se questione, questione, pergunte, é, você absorve esse conhecimento, conhecimento que é absorvido no universo, né, de você, agrega informação, então o primeiro passo é estudar, a segunda questão, então, é, é você intencionar, né, você praticar, o que que você, é, o que que você está tomando em termos de decisão, quais são as suas decisões, sobre aquilo que você, aquilo que você quer, o que que você quer melhorar, você tem que praticar isso, você tem que intencionar isso, e começar a fazer, essa, essa prática, essa prática aí, quando você vai começando a intencionar novos hábitos, você começa a intencionar, as ações que você quer fazer, elas vão incorporando no seu campo eletromagnético, e vai colocando energia lá, vai colocando energia, quando atinge um número suficiente de energia, é, o elétron então dá o salto quântico, você muda de realidade, porque foi a ação, foi a ação que você foi colocando ali, foi a ação, foi mudança de pensamento, um conjunto de coisas, que chega um momento, chega um momento que não é jamais aquela realidade, é uma outra realidade, é, você, você precisa ter parâmetros, você precisa se avaliar, como que você estava, por exemplo, um ano atrás, isso um tempo pequeno, tá, mas, poderia ser mais, geralmente eu prefiro trabalhar em termos aí, de dois, três anos, você se compara, como que você era, dois anos atrás, escreve no papel, eu era dois anos, eu era assim, 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 e aí você, você coloca no papel, como que você é hoje, o que que mudou na sua percepção, às vezes você simplesmente de boca, assim você acha que não mudou nada, mas se você colocar no papel, quantas coisas você aprendeu, é, quantas coisas você, você cresceu, você fica realmente impressionado, com o número de mudanças, com tanta coisa boa, com tanta coisa boa, que vai acontecer na sua vida, deixa eu só, tá,